Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje a receita é uma das minhas sobremesas favoritas Pudim de leite condensado Só que eu vou fazer na airfryer, na fritadeira elétrica E realmente essa receita fica incrível Vale a pena você acompanhar aí o passo a passo Mas antes, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pra vocês não perderem nada por aqui E fiquem bem à vontade pra compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais E não esqueçam também de deixar aquele like Que é muito importante pra divulgação do vídeo Agora sim, vem comigo aqui pro passo a passo da receita Gente, a primeira coisa que vamos fazer É preparar a cauda do nosso pudim Eu vou fazer aqui numa panela Mas você pode estar fazendo direto na forma, tá? E essa forma que eu vou utilizar é número 18 Depois eu deixo a medida certinha pra vocês na descrição do vídeo Então aqui nessa panela eu vou adicionar meia xícara de chá de açúcar Eu tô utilizando o refinado mesmo Vou diminuir aqui a temperatura do fogo Que tá muito alta Agora aqui não tem segredo É só esperar o açúcar derreter Mas aí vocês tenham cuidado pra não passar do ponto Pra não queimar o açúcar E a sua cauda ficar amargando, tá? Por isso que é bom você sempre deixar no fogo baixinho Gente, o açúcar começou a derreter Então agora eu vou misturando aqui com essa espátula Gente, o açúcar já derreteu por completo Então vou apagar aqui o fogo E a nossa calda já está pronta Mas se quiser você pode estar adicionando um pouquinho de água, tá? Aí você coloca um terço da xícara que você utilizou pra fazer a calda Agora vou caramelizar aqui a forma, inclusive no miolinho Pra não correr o risco de quando for desenformar o pudim ele agarrar Eu gosto da minha calda mais clarinha Mas se quiser você pode deixar um pouquinho mais de tempo no fogo Pronto, já terminei de caramelizar aqui a forma Agora vamos pra próxima etapa da nossa receita Gente, agora no copo de liquidificador eu vou adicionar três ovos Agora se seus ovos estiverem grandes, coloca só dois Agora eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado Pode ser caixinha ou lata, tá? De 395 gramas Agora a mesma medida do leite condensado eu vou colocar de leite integral E por último eu vou adicionar uma colher de chá de amido de milho Agora aqui é só bater bem por cerca de dois minutinhos É bom você bater bem pro seu pudim não ficar com gosto de ovo, ok? Pronto, agora que já foi bem liquidificado Vamos colocar numa forma caramelizada Agora vou cobrir aqui com papel alumínio Com a parte brilhosa pra baixo Pra acelerar o cozimento Agora vou colocar aqui na gaveta Agora vou encaixar aqui na minha fry Gente, agora vou programar aqui a fry em 160 graus Por 30 minutinhos Pronto, como já se passaram aqui os 30 minutinhos Vou tá retirando aqui o papel alumínio Agora vou encaixar novamente aqui a gaveta Agora eu vou aumentar a temperatura pra 180 graus E colocar mais 25 minutinhos Gente, já se passaram aqui 20 minutinhos Eu já desliguei aqui a air fry Que o nosso pudim já está pronto E pra saber se o seu pudim está pronto É só fazer o teste com uma faca ou então um garfo Saiu sequinho porque já está pronto Agora você espera ele esfriar um pouquinho Antes de você retirar da cestinha Pra não correr o risco de você queimar suas mãos E olha só como ficou bem bonito Então vou esperar ele esfriar um pouquinho Pra retirar da cestinha E vou envolver com filme plástico e levar pra gelar Depois que estiver bem geladinho Eu volto e desenformo com vocês, ok? E depois de umas 3 horas aqui na geladeira Nosso pudim já está bem geladinho Então chegou a hora da gente estar desenformando o nosso pudim Primeiro vou retirar aqui o papel alumínio Vou utilizar aqui uma faga Pra soltar todas as beiradinhas Inclusive no miolinho Pra não ter dificuldades na hora de desenformar E como é um pudim bem pequeno Vou tá desvirando aqui nesse prato mesmo E olhem só como ficou lindo Vou só tirar esse pedacinho aqui Agora vou cortar aqui um pedaço bem caprichado Porque é uma das minhas sobremesas favoritas Olhem só a perfeição que ficou o nosso pudim Agora vou colocar aqui um pouquinho dessa calda Que na minha opinião ficou perfeita Gente, olhem só a delícia que ficou esse pudim Tá? De dar água na boca, né? Gente, ficou incrivelmente delicioso E essa receita vai estar disponível na minha playlist de receitas na Airfryer Espero muito que tenham gostado da minha sugestão de sobremesa Se fizerem, deixem nos comentários pra eu saber Ou então me marquem lá no Instagram Vai ser um grande prazer ter vocês por lá E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa receita maravilhosa Compartilhe aí com a sua família e com seus amigos E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo Tchau, gente!